É assim ó, é só vai morrer ou vai matar MC que não manda energia não, tem que batalhar vai Vai morrer ou vai matar MC que não passa vibe não, vai batalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não passa vibe não, vai rimar Vai morrer ou vai matar Vai matar que mal Ele é maluco Eu começo, esse é o regresso de um jovem negro que mantém o seu compromisso Essa questão, você tá mais embolado que os mano puxando o grito para isso Mas não teve um problema, esse é o dilema Sabe que eu já tô sóbrio Mano, você ainda tá rimando, ficou água Mano, não chego no olho sem entender como é que isso funciona Mas cê sabe o escuro que manda rima Eu sou escuro, então escuridão Eu acendi o fogo da lamparina Mas cê sabe que eu vou falar Se você não consegue me interpretar Essa é que é a questão Já pra vir meter esse caminho Então vou te iluminar E mais de 3, 2, 1 Mano eu não ligo, eu sou até meio louco Sabe do beat eu brinco Falou que é fogo, é fogo com fogo que dá Mano, mas fogo, cê sabe que eu ponho na rima Não ligo pra vida, mentira Mano eu ligo, sim Eu não sou nada sem minha família Eu criei o Gacorim Pra tentar me encontrar Pra tentar me entender Várias personalidades Mas o que de verdade importa na minha vida Talvez seja o R.A.V. Você é o Gacorim, o PTK Eu sou o escuro de volta redonda Mas sabe que eu continuo fazendo E eu vou ganhar em todas as rondas Não tem problema Mas cê sabe que no frio eu sou verdadeiro Essa é a questão Cê tá perdido na sua vida Me encontrei nas ruas do Rio de Janeiro Eu também me encontrei, rap É o que eu tô fazendo Salve pro drope Salve pro única Tipo o sensei, mano É o que eu tô dizendo Tudo bem Eu não tô me vendendo Eu tô vejo os cara vendado, meu mano Mas sabe que com o rap, mano Eu sempre aprendo Você pode tá vendado Cê pode tá rimando Mas ainda tá perdido Essa é a questão, meu parceiro Faça o seu freestyle, ele te falou Não cê mexia e vendido Pega a visão, eu tô te explicando Mas a rima não se esqueça Cê não tá no olho Mas não vai para o pod Então não abaixe sua cabeça Nunca Olho vermelho, tipo capeta Eu não uso caneta, meu mano Tu sabe, eu matei, tiro de espopeta Mano, cê sabe, meu mano Eu tô ligando Mano, eu só tô tentando Dá o meu máximo, sabe? Eu tava fudido Mas não vai ser que nem no último ano Muito bem, muito bem Essa é a batalha, família Fui aqui Qual foi, galera Tá gravado Tá gravado ali, a galera Faz leitura labial, pô Tá gravado pra história Gente, na moral Esse trabalho aí do Digão e do Robson É importante pra caralho Vamos fazer um barulho pra eles Agora, por favor, autista da sabotação Perfeito Os monstros Arquivo do retenho Quem não conhece, passa a conhecer, rapaz Acessa lá, acessa lá Aí, mano, falar a verdade pra vocês A galera da universidade da Cláudia Vai estar usando os canais deles Tá ligado? Pra fazer teoria, mano Várias paradas Entendeu? Mas enfim Vamos voltar aqui ao que nos interessa Quem preferiu as rimas de BL A minha direita Barulho e mão pra cima Diferentemente Quem preferiu as rimas de Escure A minha esquerda Barulho e mão pra cima BL Escure Vamos na mãozinha É muito 7-1 Já que a gente não tem jurado hoje Vamos na mão Ficou pertinho Só pra gente Esquece, esquece Agora só que conta Levanta a mão Levanta a mão Quem preferiu as rimas de BL A minha esquerda Não, pera Direita E permanece, por favor A esquerda da câmera A direita da Cacau Diferentemente Mão pra cima E permanece Para as rimas de Escure É isso Escure leva essa Agora vamos ver Se o 7-1 encar Decidem esse placar De final, galera Olha só Essa pode ser a última Batalha da noite Então preciso Que vocês Passem energia, tá bom? Se inscrevam no canal Obrigado já ativo o sinistro Estão pangando? Cadê eles panguinhos pra cima, galera? Ah Você só tem duas Só tem duas Opções Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E depois você só decola Depois que te decola, cê tá ligado que Sirvo sua cabeça na bandeja e que se foda Divido com a matropa, porque cê tá ligado Que esse é o lema, sempre, nós divide Sempre faz a força Nós sempre faz a força, por isso que eu desenrolo Às vezes eu até me descontrolo Você quer falar que você decola Você não decola, minha camisa é de gola Polo, aí amigo, você entendeu Dalla forte, tá chegado, a camisa é bem cortada Mas o foda que eu sou mal amortado A hora que eu tô voltando Pra minha casa, do que que adiantou Essa daqui é situação, tudo que eu tô fazendo É com uma pura emoção, essa daqui que é a minha superação Eu sou MC, eu não sou pokémon, eu sou bom Essa é a minha evolução, cê tá ligado Não marola, então volta pra escola Cê tá ligado, vagabundo, que é assim E por isso que meu flow é XR E se você for quebra-mola, eu vou passar de cantinho Então menor, qual que foi a tua? Falou pra eu voltar pra escola, eu só aprendi na rua É foda, cê tá ligado, por isso que eu não mudo A vida que eu vivo só por causa de um baseado E que se foda, meu mano Eu fico no mesmo pique 220, tá ligado? É 220, eu sou 440 Eu sou super choque, coisa de arrepiado E você não entende Por isso que todos ao redor se sentem ele encontrado Cê tá ligado, quer falar de escola Mas cê tá ligado, vagabundo Essa que é ira, você tá batalhando Junto com o BN, essa batalha é escola Carregar tua mochila Carrego minha mochila Cê tá ligado, meu mano Carrego até pra um lugar distante Carrego minha mochila Eu sempre tô preparado Se for pra longe, tem um lanche Vou sem o 7 na mochila Cê tá ligado, que é por isso que eu falei E de porca, burro skunk É tipo os meus inimigos na plant Ele é meu amigo Mas segue o mesmo Sabe nisso é primitivo O meu freestyle hoje é ncio ativo Então toma avalanche Nada ou a mochila tem lanche Mas pra mim tu é aperitivo Do que que é de antô menor Tá ligado, vagabundo Tu é de gobeira Hoje é a revolta de todos os menor Que na escola já perderam tua lancheira Por isso que agora cê tá ligado Que no rap não é que faz o fight Eu sou primitivo É de verdade, não falo É fã de line, cara e lança No tabaque Por isso que eu falo no baque Porque bate Se se foda eu nem sou o baque rama Apanhei muito na escola Bate pra caralho Mas mesmo assim não fiz um drama Ai, não pode ser o baque rama Não apanha na escola Tá ligado, essa que é a batida A escola pra mim nem era nada Eu já tenho muitas cicatrizes da vida Então, abrenda Só siga em frente Cê tá ligado, vagabundo Tu é imprevisível Não reclama se tem baque rama Eu sou Yuri Boica Porque eu sou batível Barulho pra última batalha da final Liricopatas Eu sei que restam poucos Mas vamos mais uma vez Eu juro, vai ser a última Talvez E eu vou pedir agora Então vamos lá Barulho pra última batalha da final Agora vamos ver se vai ser a última mesmo Vocês que decidem Barulho só pras rimas De sete à minha esquerda Diferentemente Quem preferiu as rimas de linkar à direita Barulho, mão pra cima Então é isso, galera Pet, escura, duplinha, campeão E o freestyle do campeão Parabéns 45ª edição do livro Caraca, parabéns, galera Que ele explique, rapaziada Tá ligado? E antes de...